O fiscal chegou para levar mercadoria, a polícia está aí também, já chegou agora o guarda, a tropa de choque, e o prefeito mandou igual para a polícia para levar as mercadorias do povo, e não levar, não tirar a mercadoria vai prender, chegou a choque e tudo agora. É o prefeito do meu sonho. Isso é o grupo do PT que faz aqui um coitete isso aí. Filma aí, filma aí, filma aí. Filma aí, filma aí. Filma aí. Aí é dele, deixa de andar. Será que há dois anos já volta no PT que resolve, meu amigo? Será que há dois anos bota três na unha, bota.